Hoje as suas donas vão cair no pão Dia nacional da maldade A sexta é pra morar, deu pro rolê Dia nacional da maldade A sexta é pra morar, deu pro rolê Tô felizão Os moleque na quebrada tão focado Nos cabelos dando um trato Nos parceiros pra ficar lidão Que depois de todo esforço Dá uma força pra coroa Já saiu da vida, não tem agora tá firmão Salve, salve rapaziada do canal Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece Eu sou o Fab Gameplays Gravo vídeos atualmente de Android Para todos vocês, tá ligado rapaziada Bom mano, pra você que tá chegando aqui No canal agora, caiu de paraquedas E não é inscrito, tá vendo esse botãozinho Vermelho aqui embaixo, que tá passando aqui embaixo Agora, mais conhecido como inscreva-se Então rapaziada, já vai aí Beleza, se inscreve, ativa o sininho Me ajuda a estar chegando aí galera A 300 mil o mais rápido possível Eu sei que a gente vai chegar rápido Então eu quero essa ajuda de vocês o mais rápido possível Beleza? Então depois rapaziada que você se inscreveu O que você vai tá fazendo? Ativa o sininho também Pro YouTube tá ativando todas as notificações Aqui do canal em primeira mão pra vocês Todos os novos vídeos né rapaziada Que eu tô postando aqui pra vocês, fechou? Então depois que você se inscreveu Ativou o sininho O que você vai tá fazendo também? Deixa o seu like, beleza? Pro YouTube entender que você gosta Dos vídeos aqui do canal E tá ativando todos os vídeos Fechou rapaziada? Em primeira mão também Você tem que deixar o like Pra eu também entender que você gosta Dos vídeos do canal, beleza? Pra ele tá ativando certinho Então rapaziada Depois que você deixou o like Mano, se você tem alguma dúvida Tem alguma dúvida desse jogo aqui Rapaziada Pode me chamar lá no Instagram Beleza? Que tá passando aqui abaixo Pra vocês agora Pode me chamar lá no Instagram Mandar sua mensagem E me ajuda a chegar a 10 mil seguido lá Beleza rapaziada? Hoje eu tô aqui nesse jogo brasileiro Muito top pra celular Android Beleza? Lembrando que logo de cara Se você quer baixar esse jogo Gostou? O link está aqui na descrição Aqui abaixo pra vocês Tá fazendo o download dele Beleza rapaziada? Esse jogo brasileiro muito foda Mano, ó Tem como a gente dançar Se liga Tchuu, tchuu, tchuu Ó rapaziada Essa aqui é das antigas Rapaziada Então é o seguinte mano Se você tá curtindo Esse estilo de vídeo assim Com o Facecam Tá ligado? Que eu mostro o rosto Comenta abaixo Beleza galera? E é isso mano Comente bastante Até como a gente tá mudando a dança aqui Se liga rapaziada Essa aqui já é mais brega Tem essa outra aqui Que é meio louca né mano Então vou tá apertando pra andar aqui Vou tá pegando o carro logo Tá ligado? Bora, bora rapaziada Bora pegar o carro aqui pra andar Pra você estar vendo Rapaziada Tem diversos carros Beleza? Lembrando que pra liberar os carros Você tem que assistir um anúncio De 30 segundinhos Beleza? É bem rápido mesmo É só você assistir lá rapaziada Que você libera já Todos os carros Fechou? Não todos os carros Você tem que ir liberando um por um Se liga Aqui vai ter um barzinho rapaziada Pega nesse barzinho Bem brasileiro Top demais Curti muito mano Tá ligado? As casas aí As texturas Tá bem da hora Então parabéns Ao desenvolvedor do jogo aí né mano Ó Se liga rapaziada As casas bem brasileiras aí mano Tá ligado? Uma caixa ali da Caixa de água ali da Forteleve né rapaziada Muito brasileira mesmo Tá ligado? Conhecida do Brasil inteiro Isso é louco mano Nossa Verona Essa Verona tá Essa Verona Essa aqui rapaziada Comente qual carro é Se você sabe qual carro é esse aqui mano Comente Eu nem sei que carro é esse mano Eu sei rapaziada Que esse carro aqui tá top mano Você é louco? Se liga Vamos apertar no mais aqui Pra gente tá abrindo porta malas Se liga rapaziada Ó Bagui tá monstro hein mano Pega cachorro Então rapaziada Não esqueça de estar baixando o jogo Beleza? Lá pelo meu site É muito fácil mesmo Você tá baixando Fechou rapaziada? Se liga Aqui vai ter outro barzinho ó Logo outro barzinho Logo de cara Aqui também Aqui vai ter uma casinha Aqui vai ter uma lanchonete né rapaziada Muito top mesmo O jogo tá muito da hora mano Curti demais A física do jogo tá bacana Tá muito top mano Então vale a pena aí Você tá baixando No seu celular Android Beleza? Aqui vai ter rapaziada Você tá vendo o postinho de gasolina Tá ligado? Muito top mesmo Curti demais mano Então se você curtiu Já deixa logo o seu like Beleza? Porque isso ajuda bastante Tá ligado? Bora que estão na loja de som né rapaziada Do jogo Na loja de som De suspensão E tudo mais Bora apertar assim aqui então Calma aí Bora só voltar pra trás rapaziada Só dar uma voltinha aqui Opa, opa, opa Acho que assim tá de boa né rapaziada Assim tá de boas mano Aí ó Acho que é assim mano Calma aí, calma aí, calma aí Bora dar uma reazinha Tem que apertar assim rapaziada Tem que apertar assim mano Bora esperar aparecer Tá ligado rapaziada? A gente apertar assim aí Apertamos sim Bora aqui então mano Selecionar uma roda rapaziada Tá ligado? Tem essa roda 1 aqui Tem a 2, tem a 3 Se liga na 3 Na 4, na 5 Na 6, na 7 Se liga rapaziada Na 8, na 9 E na 10 E na 11 Mano, acho que eu vou ficar com a 10 mesmo A 10 não A 8 Vou ficar com a 8 mesmo Rapaziada, curti a 8 Tem a 12 aqui também né mano Acho que a 12 tá mais da hora Rapaziada Se liga, bem mais detalhe né mano Então vou ficar com a 12 mesmo A roda 12 aqui tá top Então bora pintar nosso carro Bora deixar a lataria dele vermelha mano Será que tá da hora assim? Tá combinando? Será? Aí rapaziada Tô só mudando a cor dele E vou mudar até o som mano Pra você estar vendo Aí rapaziada Bora vir aqui em som Beleza? Aí tem caixa Fechou? As caixas aqui Tem como a gente trocar a cor delas Eu acho né mano Se liga Olha como é que o som fica Todo colorido Tá ligado rapaziada Mas eu acho que ele branco Branco não é amarelo Acho que ele preto né velho Ele preto é o padrãozinho mesmo Tá ligado Rapaziada Tem como a gente pintar o som né mano Então bora tá aqui rapaziada É Tem como a gente subir a suspensão Tá ligado Deixar normal Mas eu gosto de deixar socado rapaziada Na veira socada Que fica top demais Então vamos vir aqui em som mano Se liga Vai ter o som 1 aqui Se liga pra vocês tá vendo Deixa eu só tá Vindo aqui mostrando pra vocês Vai ter esse som aqui rapaziada Tem o 2 Beleza? Tem o 3 Se liga mano Cada sonzeira top Tem o som 4 Tem o som 5 rapaziada Se liga Tem o som 6 Fechou? E tem o som 7 Ó O som 7 também tá bem da hora Tá bem chave hein mano Dá pra tremer tudo O som 8 Fechou? E o som 9 rapaziada Acho que eu vou ficar com o som 9 mesmo Curti demais Tá top Aí ó Se liga no som 9 Fio Que que é isso rapaziada Ó Então bora tá entrando no carro aqui Então mano Basicamente o jogo é esse aí rapaziada Tá em fase de desenvolvimento ainda Entendeu? Mas não se esqueça mesmo galera De tá deixando o seu like nesse vídeo Que isso vai ajudar muito Você tá deixando o seu like Fechou? Tá se inscrevendo Beleza rapaziada E lembrando como eu falei pra vocês Mano O jogo tá em fase de desenvolvimento Tá ligado? Então é muito importante você tá lembrando isso Tá ligado rapaziada E é isso mano Tá ligado? Aqui tem uma camerazinha aqui Como se você bater foto Fazer um monte de coisa Se liga rapaziada Tá top demais né mano Você é louco velho Ó Bora pra tá aqui em rap A gente tá parando Beleza? Aí tem essa câmera aqui livre Tá ligado? Pra gente tá movimentando pra onde a gente quer Tá top mano O jogo tá top Então basicamente é isso aí rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado desse jogo Beleza? Se você gostou O link tá na descrição Pra você tá baixando E é isso rapaziada Tô ficando por aqui Um forte abraço Até a próxima É nóis E tei tei E tei tei E tei tei